Música Estou tão feliz hoje porque eles estão construindo, terminando aqui as nossas ruas, a nós passar, e está finalizando, concretizando, né, a nossa rua daqui da nossa, em desportivo, Monsoroense. Pra gente é uma satisfação muito grande, né, porque a gente precisa se deslocar, é um conjunto muito afastado da cidade, mas mesmo assim a gente tem que resolver nossos problemas, né, e desde já eu só tenho a agradecer por mais uma vez a nossa rua ser privilegiada, vai valorizar o nosso bairro, desde já muito obrigado, né. A minha felicidade hoje, eu falo não só por mim, mas por todos os moradores aqui da Nova Monsorozão. Música